Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu só quero falar manos que pra quem não sabe, hoje dia 27 de agosto Completa um ano aí do lançamento da temporada 4 do capítulo 2, a famosa temporada da Marvel Eu falei sobre isso no shorts mais cedo, então parabéns temporada 4 da completa, aí o seu primeiro ano desde o lançamento aí no Fortnite E lembrando que esse foi o dia então, no ano passado, lógico, que deu início nessa grande parceria entre a Marvel e a Epic Games Claro que a parceria já tinha começado bem antes do lançamento da temporada 4, só que foi no lançamento somente dessa temporada Com todas as skins do passe com essa temática que deu essa grande parceria, tá ligado? Tanto é que depois disso, né, muitos outros heróis e vilões da Marvel acabaram chegando no Fortnite Então se você jogou essa temporada, comenta aí embaixo se você gostava dela ou não, né Realmente, eu não canso de falar que o tempo passa muito rápido Já faz um ano do lançamento da temporada 4, que coisa mais ridícula, realmente passa voando Mas enfim, menos outra parada que eu quero falar, que talvez muitos não saibam Uma curiosidade bem tosca, mas que eu acho legal compartilhar com vocês É a população do mapa do jogo Essa imagem foi postada no Reddit pelo usuário chamado Oxique E ele calculou então a população do mapa se baseando na quantidade de camas que tem Isso realmente faz sentido, né, porque cada pessoa dorme em uma cama Só se alguém dorme no chão, né, alguém não tem cama Ou alguém tem mais de uma cama, tá ligado? Pode ser que tipo, uma pessoa que tenha uma casa ali no parque agradável Tenha uma casinha ali, sei lá, na fazenda, tá ligado? No bosque choroso Isso a gente nunca vai saber, tá ligado? De qualquer forma, eu achei um cálculo bem interessante, né, pra mostrar pra vocês Dá pra ver então, né, que a cidade mais populosa é Litoral Límpio Quer dizer, Costa Convicta, mas eu sempre vou chamar de Litoral Límpio Enfim, né, 44 camas, então, né, supondo aí tem 44 pessoas que moram nessa cidade Seguindo, tem Cidades da Cordilheira, 22 Parque Agradável, 15 Alameira Incubadora, 13 E dá pra ver, né, que o lugar, né, que mais, os lugares, no caso, que mais tem camas, né Mais tem pessoas, obviamente, são as cidades Locais que são indústrias, fábricas, logicamente não tem, né Por exemplo, Pantano Gloop, não tem nenhuma cama Porque ninguém deve morar no Pantano Gloop Doca Desleixada também, não Chaminé Chamuscantes, né, achei interessante que tem uma cama Então, talvez alguém mora ali em Chaminé Chamuscantes, tá ligado? De qualquer forma, tá aí então, numa curiosidade, bem nada a ver Mas que eu achei legal mostrar pra vocês E o número total, então, é 187, né, de camas, então, supondo Deve ter aproximadamente 187 pessoas aí morando no mapa do jogo E, manos, outro assunto que eu separei aqui É sobre uma possível picareta que pode ser liberada de graça Quem sabe muito em breve E eu tô falando dessa picareta duplas aí, manos Muito bonita, que faz parte, né, do conjunto Aí da Guerreira Galaxy Que foi, né, anunciada recentemente pela Epic Games Essa skin da tela Que vai ser uma recompensa, né, para os melhores colocados Do Campeonato Galaxy Agora no domingo, dia 29 Por que eu tô falando que essa picareta pode ser de graça? Porque é o seguinte Eu já tinha comentado no canal Que quando o item foi vazado Foi encontrado a tag de evento Como dá pra ver no item E quando é lançado na loja Tem sempre a tag da loja de itens Claro que pode ter também a tag da loja Mas a tag principal dessa picareta Se chama evento E bom, né, o Campeonato Galaxy foi anunciado Aí nessa semana E a picareta não vai ser uma recompensa Desse evento, desse torneio Vai ser somente a skin, a mochila O envelopamento E também o spray, né Caso a pessoa não tenha na conta A picareta não foi falado nada, tá ligado? Então o que a galera tá achando estranho Por que a picareta tem a tag de evento Se realmente o que dá a entender É que ela vai ser lançada somente na loja Então o que o pessoal tá comentando É que pode ser que Na próxima semana vai ter uma maneira Da gente poder liberar essa picareta de graça Só que um detalhe Como o conjunto, né, da Galaxy Tipo a skin, mochila, envelopamento Vão ser recompensas grátis, né Para os melhores colocados do Campeonato Galaxy E eu acredito que Se essa picareta de fato, né For liberada de graça de alguma forma Vai ser somente, né Para o pessoal que tiver Android Alguma coisa assim Já que o Campeonato, né Também é exclusivo, né Para o Android, né O pessoal que tem Android, né Que suporta, claro O Fortnite Então, né Como eu disse Por enquanto não é nada confirmado, né A Epic Games não falou nada Sobre essa picareta Mas essa tag de evento, né Tem que ficar de olho Quem sabe Vai ser, né De alguma outra forma Que a gente vai conseguir essa picareta Não comprando na loja Se tiver alguma informação A respeito disso, né No futuro, claro Eu vou atualizar vocês por aqui Mas, né Ainda assim A possibilidade Dela ser lançada somente na loja O que eu falei aqui É apenas teoria e especulação O meu palpite também Mesmo assim, né Fique ligado Ainda nessa picareta Que pode ser liberada de graça De alguma forma E também lembrando, né Que nesse domingo, então Se você não tiver nada para fazer E você tem um Android, né Que suporta o Fortnite Você pode, então, né Participar do Campeonato Galaxy Que é o modo solo, né O modo arsenal Um modo por tempo limitado Bem diferente, né Que vai ter nesse torneio E quem sabe, né Se você ficar nas melhores posições Você consegue, então A skin, né A mochila Envelopamento de graça Não custa, né Você participar Caso você não tenha nada para fazer E, rapaziada Eu separei aqui também Um vazamento bem interessante Quem sabe de coisas Que podem chegar na próxima temporada No caso, novos animais E animais com estilo bem diferente No caso, animais voadores, tá Olhem só que bacana O Hypex comentou Que esses animais voadores Vão ter de dois tamanhos diferentes Os grandes e os pequenos E eles vão, né Tipo, dropar loot Talvez eles vão ficar jogando loot, né Aleatoriamente pelo mapa Não sei se a gente vai ter que acertar eles, né Atirando alguma coisa assim Mas, enfim De acordo com ele, né Os animais voadores grandes Vão dropar Uma Scar roxa Ou até mesmo Uma SMG roxa Mais um a três pedaços de carne E os animais, né Voadores pequenos Vão dropar somente Um a três pedaços de carne Tá Não vão dropar Pelo jeito As armas Mas mesmo assim Tem um vazamento bem interessante Epic Games Está desenvolvendo animais voadores Para serem lançados no jogo O meu palpite É que isso já começou a ser desenvolvido E quem sabe Vai chegar na próxima temporada E realmente Vai ser um negócio muito louco Ter animal voador Tá ligado O que o pessoal tá comentando É que pode ser uma lhama voadora E, manos Eu não duvido que pode ser alguma coisa assim Porque Epic Games Poderia colocar uma lhama Já que é o símbolo aí do Fortnite Sendo um animal, né Dropando loot Um animal aéreo também Além, né Da lhama comum Que a gente já conhece Mas é claro, né O mais provável É que vai ser um animal aéreo comum Tipo uma ave Não sei Alguma coisa assim De qualquer forma Tá indo ter um vazamento bem interessante Comente a sua opinião Se você acha que esses animais Voadores Serão bacanas Na gameplay do Fortnite Ou não Lembrando, claro Se tiver alguma informação extra Sobre isso, né Sobre esse vazamento E vou estar atualizando vocês por aqui Pra finalizar Só falando então Do modo aí Marcha pela história Que a Epic Acabou desabilitando Todos os gestos, tá Com exceção então Dos oito, né Que são parte da experiência Então se você jogar esse modo Você não consegue mais Fazer qualquer gesto Aí nele Tá lembrando que esse modo Completando algumas missões Você consegue então Liberar um spray Gratuito na conta, né Aproveita, claro O modo é por tempo limitado Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você, né Realmente Não tá acreditando Que já passou um ano E da temporada 4 É, meus amigos O tempo voa Já faz um ano, né Que apareceu Aquela temporada, né Que encheu os olhos De muita gente, né Com o Homem de Ferro no passe A tempestade O Thor O Groot Meus amigos Já faz um ano O que que tá acontecendo O tempo tá voando Eu até postei no Twitter, né Que fazia um ano Da quarta temporada Muita gente nem acreditou, né Porque parece que foi ontem, né Mas enfim Tá aí então Uma parada interessante E claro, né Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito E também mande aí, né Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais alguns assuntos E novidades bem interessantes E também, né Para saber que quem sabe Vai ser liberado aí A picareta dupla Do conjunto da skin da Galaxy De graça aí Na próxima semana Como eu disse Não é confirmado Mas aquela tag de evento Realmente é bem misteriosa Vamos ver se de fato A picareta Vai ser concedida De alguma outra forma Ou realmente Só vai ser lançada na loja A gente vai saber, né Quem sabe Já na próxima semana aí Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui